Gêmeos, bem-vindo ao seu horóscopo diário, você está prestando mais atenção a quem merece, mas seria bom ser mais exigente com a qualidade de sua dieta, você se sentiria bem como resultado. Humor, você não vai precisar de alguém para encorajá-lo, sua sede de vida lhe dá muita energia. Amor, o amor hoje é como uma luta interior, tente dar sentido às coisas antes que esta luta se transforme em uma discussão sem sentido. Você precisa trabalhar em suas incertezas pessoais. Dinheiro, você vai se sentir sobrecarregado com coisas para fazer, mas não vai saber como delegar, seu julgamento será certo. Trabalho, não confunda pressa com velocidade, você precisa refletir mais antes de embarcar em um projeto. Tenha um bom dia gêmeos, até amanhã.